Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo aqui no nosso Ninho E hoje nós vamos falar do 32º personagem de Overwatch jogável Porque temos vários outros personagens, então o 32º herói que está pra chegar Saiu teaser novo dele no Twitter do Overwatch oficial Nós vamos ouvir e eu vou explicar tudo o que eu pensei sobre esse vídeo aqui Acreditei muita coisa nessa cabeça aqui que faz sentido e eu vou quase te convencer, eu tenho certeza Conversei também com a galera do chat e ajudou durante a live a eu ter algumas ideias e trabalhar melhor Alguns pensamentos sobre essa teoria do próximo personagem e você vai ver como tudo se encaixa perfeitamente Então deixa o seu like e se inscreve no canal pra dar aquela força Compartilha esse vídeo com seus amigos pra vocês abrirem aquela discussão sobre o 32º personagem E não se esquece, tem canal novo de live rolando, eu tô criando um canal novo de live Se você puder dar aquela força pra gente chegar a 1K logo e começar a fazer live lá O link vai estar no final desse vídeo ou aqui na descrição vai estar escrito canal de live Aí você clica no link e se inscreve pra dar aquela força pra quando tiver uma livezinha maneira E aí de Overwatch ou de outros jogos você curtir Agora vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui da Doutora Leal E olha o que rolou de treta nesse vídeo, cara Vou dar play aqui e a gente vai junto De novo, de novo O que a gente tem aqui? Nós temos o desespero, né, da Doutora Mina Leal Que é essa que está na foto aqui embaixo de mim Possivelmente este vídeo faria muito sentido ser do dia da explosão na Overwatch Quando Jack e Rayans tretaram no nível hard O Rayans provavelmente veio pra cima do Jack O Jack foi pra cima do Rayans e a treta pegou fogo e explodiu a bagaça toda Pra quem conhece a história da Overwatch Isso já foi relatado várias e várias vezes Dessa treta que teve dentro da Overwatch Que fez a Overwatch literalmente explodir E a Mina Leal estava lá A gente ouviu as explosões, os vidros quebrando Temos uma imagem ali das coisas sendo despedaçada Olha a quantidade de coisa voando ali Que coisa de louco Agora vamos às teorias Nós temos dois caminhos aqui a seguir O primeiro nós comentamos no vídeo de ontem Ontem eu falei pra vocês o seguinte Que a ECO seria na verdade um ECO de Atena A Inteligência Artificial Suprema Pra quem se deu ao trabalho de ver o meu primeiro vídeo sobre a ECO Super completo com várias teorias maneiras Que eu fiz há mais de um ano atrás Soube também da segunda linha de pensamento A respeito da ECO não ser um ECO de Atena Mas um projeto que copiaria mentes humanas Calma, a gente vai chegar lá Vamos pra primeira linha de pensamento A ECO, na verdade, na primeira linha de pensamento Foi um trabalho da doutora Mina Leal Desenvolvendo a consciência humana a partir do zero Ela pega ali a Inteligência Artificial de Atena E a partir daquela Inteligência Artificial Ela começa a criar conceitos humanos ali dentro E gera a primeira consciência humana criada do zero Atuando de forma perfeita como um humano atuaria Então teríamos um ómnico, um corpo ómnico Com uma mente humana criada do zero Como se ela estivesse brincando de Deus ali É uma parada, sabe? Isso entraria ali dentro da discussão Ah, mas ela conhece o McCree, ela conhece o Winston Então, daria pra adaptar isso na seguinte forma Pra você criar uma consciência humana plena e tudo mais Você precisa que ela tenha um ambiente e uma convivência Então ela teria convivido com o McCree, com o Winston, com a Tracer Com todo mundo da Overwatch E por isso ela conheceria todo mundo Pra ativar a consciência dela Pra ela se sentir um ser vivo pleno Ela precisaria passar por todas essas fases e tudo mais Então a ECO seria um ECO de Atena aperfeiçoado Pra ter as sensações humanas Lembre que na última, no último vazamento No último leak oficial, vamos dizer assim No diário da Dra. Mina Leal Ela fala que o momento era propício para o seu novo projeto Onde ômnicos não tinham os seus direitos respeitados E os humanos só tinham ódio por essas criaturas Que pra ela, sim, eram novas formas de vida Ela acreditava que os ômnicos teriam atingido O ápice de ser reconhecido como vida Como ela relata lá, né? Alguns ômnicos falam que ouviram a música Os monges de Nepal falam que possuem alma Então os ômnicos estariam chegando nesse nível O que a Dra. pode ter feito É ter criado isso do zero Pra provar que é possível Que a vida pode ser gerada dessa forma No entanto, temos uma outra linha de raciocínio Que é tão ou mais interessante que essa Vamos lá A Dra. Leal é uma mestre da inteligência artificial Dos projetos tecnológicos Uma grande cientista e pesquisadora da Overwatch Como a gente sabe que a Moira era E que a Mercy era E eles criam coisas fantásticas Então o que ela poderia ter feito? A nossa querida Mina Leal Criou um equipamento capaz de Transferir a mente humana inteira Sua personalidade, sua consciência Tudo Tudo que a mente humana possui Para um chip Exatamente Para um chip Tipo, pra quem acompanha aquela série Acho que é Altered Carbon Que fala, né? Altered Carbon Para os BR da vida Eles tem essa capacidade De botar, né? A mente ali encaixada Numa cópia de si mesmo Como se não fosse o original Fosse uma cópia E você só fosse migrando a mente Só que aqui nós teríamos um caso diferente Ela não migra a mente Para um clone Ou alguma coisa assim A Dra. Mina Leal Teria a capacidade Criado O equipamento capaz de Não copiar Mas de pegar tudo que tem aqui E levar para outro lugar Isso aqui deixa de existir No momento que ela leva Então ela não está copiando Ela está levando a informação completa Sabe? E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Na hora dessa explosão Ela morre E ela antes de morrer Transfere toda a sua consciência Para sua vitalidade Sua alma Seu espírito Como você queira chamar Para o chip E esse chip É entregue para o Winston O Winston acha esse chip De alguma forma E aí o McCree tem a missão De ir lá Colocar este chip Naquele ômico Que a gente viu O que seria aquele ômico? Seria uma linha De produção Parada Sabe? Uma linha de produção Que foi cancelada Por ser muito poderosa Ou por ter alguma coisa Que não poderia existir Seja de maneira ética Ou moral Seja por ser muito poderosa Ela foi cancelada Tanto que se a gente for lembrar Em Templo de Anubis Nós tínhamos aqueles corpos lá E a Blizzard removeu Porque dentro da história Aqueles corpos não podem existir Sabe? Então aquela ali seria Um último exemplar Daquele tipo de corpo E aí o chip foi adaptado Para ser utilizado lá Essa é uma das teorias A outra É de que aquele corpo Já tinha sido preparado Para ser testado Dessa forma E foi guardado Por muito tempo Pela Overwatch E foi levado Quando Overwatch Acabou para outro canto E aí o Winston E o McCree Só tiveram ali Que levar o chip Até a cápsula Para conseguir acoplar E liberar A mente da doutora Mina Leal Ao que eu acho Eco É o eco Da mente De Mina Leal Como não é uma cópia Ela passou a chamar Aquilo de eco Com a Overwatch Terminando Isso deixou de existir E só tem A Mina Leal Com isso Só ela pode dar continuidade Ao seu projeto Porque tudo explodiu Não tem nada salvo Em lugar nenhum Então isso faz todo sentido Ela agora é trazida De volta à vida Meio que ressuscitando Dos mortos E volta para a reunião Para se juntar Ao Overwatch Antes do Overwatch 2 Essa é toda a teoria Só que nós temos Algo ainda Que pode ajudar Nessa teoria Que é o próprio áudio Do teaser Aqui que vazou Quando a gente dá play A gente ouve a voz Da doutora Mina Leal Agora Quando a gente ouve A voz da eco Na curta de animação Da Ash Para quem lembra A voz é muito parecida Vamos lá Jesse Espere Jesse Espere Claro que ela está Muito mais desesperada Todo mundo para trás Fica em chão Se a Ó Jesse Espere E o que você vai fazer É muito parecida a voz É muito parecida a voz Eu achei Claro que aqui Nós estamos falando Da época que ela era viva E a voz dela Era mais humana Aqui é uma voz Mais robotizada Essa é a minha visão Disso tudo O pessoal da live Concordou comigo E um outro fato Que corrobora Com toda essa teoria Que eu montei Junto da galera Na live É o seguinte Se você parar Para ouvir Logo no começo Aqui quando a eco Vai falar Ela toca Eu vou botar na tela Para vocês Ela toca na mão Do McCree E fala o seguinte O que aconteceu? Essa história Fica para depois Ela toca na mão Do McCree E pergunta o que aconteceu Por que? Na época que ela era A Mina Leal Ela lembra do McCree Inteirão Porque lá na Overwatch O McCree Estava inteirão Agora Anos depois Da Overwatch Ter acabado Ele não tem O braço Esquerdo E aí Ela estranhou Pode ser Que ela não se lembre Do que aconteceu Que a Overwatch Estourou E tudo mais Pode ser Que ela se lembre Que isso aconteceu Mas ela parou No tempo E agora Ela está voltando E tudo para ela É muito nova Ela vai ter que absorver E se adaptar A esse mundo novo Que está se formando Em volta dela Então essa é a teoria Para a eco 32º personagem Para mim Não tenho dúvida Eu apostaria Assim todas as minhas fichas Na eco Como próximo personagem Do Overwatch Eu não acho Que nada caberia Melhor nesse momento Do que ela Para a Raipa Porque ela é Olha que personagem Bonito Quando você olha Para ela Olha que parada Maneira Ela é um personagem Muito bonito A face dela É uma parada Diferente também É um meio humanizado Dentro de uma máquina Sabe E pelo que ele fala Aqui no começo Quando eles estão Conversando Quanto tempo eu estive longe Tempo demais Quanto tempo eu estive longe Tempo demais Está vendo O que aconteceu Essa história Fica para depois Me ligaram Estão reunindo Todo o pessoal Eles me chamaram Mas na real Eles precisam De você Entendeu Olha que massa Caramba É muito maneiro Pelo amor de Deus Eu estou muito hypado Eu não hypo Com o jogo falido Mas eu estou hypado Sim E se vocês também Estiverem Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Das minhas teorias loucas E vamos discutir Elas nos comentários Ok Eu vou ficando por aqui Você fica firme Fica God Fui Fui